Salve, eu sou o Verde Adrenofax na área. RoboFap! Nacional de Pies! New England! Apresentam... Angry Youth! Mystery League! You're older now inside your head! Ha! Pegadinho malandro, amiguinho. Eu sabia que se eu colocasse esse título, você viria ver. Você viria ver. Você que saiu do estádio ontem... Eu queria saber, amiguinho. Quem não é estagiário pra você quando não está indo bem? Quem não é? Porque agora, a partir do momento que o técnico não está bem estagiário. Estagiário, quer contratar um que não seja estagiário? Que não seja um velho. Tem que trazer um velhão, o Salso Rote, tá bom? Né? Jair Pereira, sei lá se existe ainda. Puta que pariu, torcedor. Dá pra você usar um pouquinho mais seu cérebro? Caralho! Eu sei que opinião cada um tem a sua. E vocês que estão exigindo a saída de Pachetite, né? Que não é mais Pachetite, é Pachequinho. Agora foi rebaixado, né? Perdeu o status de Pachetite. Porque não está dando mais aula pra porra nenhuma. Mas você que está exigindo a saída de Pachequinho, você pode provar com números que a saída dele vai ser boa para Curitiba. Vai ser benéfica para Curitiba. Principalmente se considerarmos o seguinte. Curitiba está pagando o técnico Carpejane até então. Curitiba continuaria pagando Pachequinho. E teria que pagar mais o próximo técnico que viesse. Sem, sem garantia nenhuma que esse próximo técnico que viesse teria um ótimo desempenho no Curitiba Futebol Clube. Porque vocês ficam sonhando... Olha, o Abelão deu nó tático no Pachetite. Pra mim não vi nó tático nenhum. Vi jogadores do coxa sem vontade, jogadores ruins e errando tudo que tentavam. Henrique Almeida, puta que pariu, pra tomar no meio do teu cu, seu filho da puta, caralho. Perder aquele pênalti mesmo. Porra. Então tipo, vocês ficam sonhando com o Abelão, sonhando com o Marcelo Oliveira e vão acordar com o Mancini. Ah, mas é um sonho, um sonho. Cara, você que sonha com o Mancini no Curitiba, você está sonhando com o que ele fez nos pudros, se não me engano em 2013, que foi tipo uma curva fora da... O único ponto fora da curva na carreira do Mancini é aquela milagre que ele fez nas cadelas em 2013. O único ponto fora da curva. Porque os números do Mancini dizem que é um técnico que briga lá embaixo na tabela e sempre, ou rebaixando o time, ou livrando o time do rebaixamento nos últimos instantes, ou sendo mandado embora do time pra sair do rebaixamento, pra vir um outro salvar do rebaixamento. É isso que vocês querem. Mandar o Pachequinho embora, trazer o Mancini pra ele ficar mais uns 15 jogos e ter que ser mandado embora pro Curitiba. Tem que pagar quatro técnicos a porra de um ano. É isso que vocês querem, caralho. Porra. O Pachequinho, sim, vem fazendo merda. O Pachequinho vem sendo teimoso. O Pachequinho vem cometendo alguns erros. Mas... Mas... Nada que todo quanto é técnico de pensar porra esse Brasil e desse mundo e desse caralho não comenta também. Pô, será que vocês não pensam? Eu tenho aqui uma tabela que eu tenho feito há alguns anos no Curitiba pra mostrar os números dos técnicos que estão vindo aqui treinar o Curitiba. E os números do Pachequinho são esses. Vejam aí a tabela. Não sei se vai ficar boa agora no vídeo. Mas vejam aí. O Pachequinho tem 45 jogos em campeonatos brasileiros pelo Curitiba. Quando ele pegou aquela fase final, acho que foi em 2015, não lembro, que ele assumiu uma bomba desgraçada e conseguiu salvar o time do rebaixamento. É... 2016 que ele começou depois que ele pegou a bomba do Gilson Kleiner, que ele realmente, o Pachequinho, não foi bem mesmo. Não conseguiu ir bem. E se não viesse o Carpegiani a gente não tinha tomado no cúmulo, provavelmente. E nesse 2017 que o Pachequinho, por mais que não começou o ano, mas começou o campeonato brasileiro com o time do Curitiba vindo de uma bela apresentação nas finais do Paranaense. Curitiba em campeonatos brasileiros com o Pachequinho tem 45 jogos, 19 vitórias, 14 derrotas e 12 empates. Dá um aproveitamento de 44%, pessoal. 44% de aproveitamento em campeonatos brasileiros, contando os 3 anos que o Pachequinho foi técnico em Curitiba, dá aproximadamente 50 pontos no final do campeonato. De projeção. É 5 pontos a mais a briga do rebaixamento. Né? Não é bom, mas e aí? O que a gente tem almejado ano após ano? 2017, aproveitamento do Pachequinho. 14 jogos, 5 vitórias, 5 derrotas e 4 empates. 45% de aproveitamento no campeonato. Até então, o que dá uma projeção de pontos pro final do campeonato, se mantiveram esses 45, de 52 pontos. 7 pontos a mais do que a briga pelo rebaixamento. Mas aí você vai falar, meu Deus! Ah, não após ano! Brigando contra o rebaixamento! Ah, não após ano! Cara, é o reflexo das diretorias que a gente tem, é o reflexo da não participação da torcida no quadro de solto. Mas eu não aguento! Vai brigar pra nunca! Cara, ele vai continuar brigando! Se você não se associar, não apoiar o Curitiba, a gente tem o décimo terceiro orçamento da porra do campeonato brasileiro. Cara, a gente vai brigar do décimo ao vigésimo, com manter o décimo terceiro orçamento na primeira divisão. Ah, não enche o saco! Não adianta! Não adianta esperar mais! Ah, mas eu tenho um técnico que só vai brigar pra não cair! Cara, você não parou pra pensar que talvez o problema não seja o técnico, talvez o problema seja os elencos montados ano após ano, dinheiro que vai daqui pra lá, jogador que não tem necessidade de vir, que vem pra encher o saco, às vezes o jogador que tem que jogar porque veio, que não vale a pena. Puta que pariu! Caralho! O que eu digo é que o Pachequinho tem sim que ser cobrado pela torcida, pela diretoria tem que ser muito cobrado, mas aí você pensa que moral essa diretoria de merda tem pra cobrar o Pachequinho? Que moral! Que moral! Essa diretoria que emprega um departamento jurídico que foi defender o Kleber numa audiência que o Kleber fez merda, mas mesmo assim o gladiador, né? Os números provam o que o gladiador fez nesse time, foi lá defender o gladiador numa porra, pediu 6 jogos, os caras deram 7 e não aceitaram, então pega 15! Puta que pariu! Que moral essa merda essa diretoria tem pra cobrar alguma coisa do Pachequinho? Mas enfim, né? Eu desconfio de salários atrasados, ouvi boatos, e odeio me basear em boatos, mas, cara, enquanto não for provado, porque o pessoal da diretoria vem pra falar groselho no Facebook e tal, mas não vem pra dizer não, tá tudo pago, os salários estão acertados, tá tudo em dia, e a moleza do jogador se deve por algum outro problema. Mas, enquanto não confirmarem que os salários estão em dia, e que a premiação do título Paranaense está paga, pra mim é muito mais moleza dos jogadores, né? Falta de vontade, o pênalti que o Henrique Almeida bateu nesse domingo vai tomar no meio do cu dele, vai se fuder, foi que nem um bêbado batendo pra bola, fazendo um firulinho, oh nossa, vai se fuder, quer errar pênalti, sério, mire no meio do gol, vai correndo, dê uma bomba, se o goleiro pegar, parabéns, se chutar na trave, parabéns, mas chute que nem homem, caralho, se você não tem moral, se não tem honra, se não tem atitude pra chutar que nem homem, deixa outro bater, porque vai tomar no cu, oh meu lobo, cirurgia, bonequinha, ah se fuder, caralho, puta que pariu, e aí vocês falam, mas a culpa é do Pacheco, que escalou a porra do Henrique Almeida, qual que é a alternativa? Me diga, você torcedor que está exigindo, e que usa esse argumento, qual que é a alternativa? O Alec Cone? Não era o Alec Cone? A merda de jogador velho, que veio pra se encostar no Curitiba, né? Não era o Alec Cone? Você estava xingando a porra do Alexandre até então, mas agora ele virou a solução, como o Pacheco devia ter colocado ele, acho que devia mesmo, mas até então era o Alec Cone, mas agora é a solução, ah escalou o Rodrigo Ramos à direita, ué, mas qual seria a alternativa? Dodô que você exigiu ser do time? O Léo que você pediu e depois exigiu ser do time? Porra! Caralho! É fácil culpar o Pacheco quando tudo der errado e quando o jogador entra em campo, tem um pênalti a seu favor, o Curitiba está jogando mais, Galdesani pegou, roubou uma bola, fez uma ótima jogada pela esquerda, recebeu o pênalti, vai lá o Henrique Almeida e bate que nem uma retardada, porra do pênalti, caralho, puta que pariu! Cacete! E sem falar, eu não lembro se foi antes do gol do Fluminense ou não, Rodrigo Ramos também, teve uma chance, entrou ele e o goleiro, cara a cara com o goleiro, peidinho de moça, parece que falta força no time do Curitiba, e isso talvez seja indício de que eles não estão com tesão, Curitiba, ah, vamos trocar de técnico, vem o Wagner Mancini, e o Curitiba de repente vai começar a cruzar a bola alta na área, vai começar a conseguir cruzar, porra, vai se fuder, o gol que o Curitiba fez, resultou de um escanteio mal batido, cara, para variar, mais uma vez, o Curitiba bateu uma porra de um escanteio rasteiro, deu um bate e rebate, beleza, sobrou para o Henrique Almeida fazer o gol, que estava quase na linha do gol, se não também não fazia, então, para mim, o Pachequinho vem cometendo falhas, vem com alguma teimosia, que todo filha da puta do técnico tem, né, cada torcedor tem suas preferências, o técnico tem as vezes, e ele vai implantar, agora, a culpa, para mim, nesse momento, não é do Pachequinho, os números provam isso, é óbvio que a gente teve um começo de ano muito bom, e de repente a gente achou que, nossa, que ia lá em cima, eu achei mesmo, porque, puta, que desão, vou viver amargurado, eu não vou, quero que se for, e aí, de repente, a gente vem em uma fase péssima, Curitiba tem 5 vitórias, 5 derrotas, 24 empates, se o Curitiba tivesse, em vez de 5 vitórias, que foram 4 no começo, e essa contra o V, tivesse 2 no começo, 2 derrotas, 2 empates, aí mais uma vitória, fosse mais esparçado, se a gente tivesse perdido, por exemplo, o Palmeiras, o Palmeiras em casa, o Corinthians em casa, talvez a torcida não tivesse pegando tanto no pé do Pachequinho, sei lá, todo mundo, mas não, já começou muito bem, e de repente o time vem em uma decadência, e pra mim, tem treta nessa bosta, não é o Pachequinho que desaprendeu, e nem os jogadores que desaprenderam a jogar, tem treta nessa bosta, jogamos com 2 jogadores reservas, um que acabou de chegar o Alexandre, que até jogou bem, aí um dos reservas se machucou, e aí teve que entrar um piá da base, que se não me engano, nunca tinha jogado um profissional, e se bobear esse piá, acho que é lateral direito, e não o zagueiro, entrou e jogou bem até, o que mais, o nosso trivote de ouro, do alto de tantas glórias, que acabou o Paranaense, dando showzinho ali, não jogou um jogo junto, nessa pola do Campeonato Brasileiro, num grupo de amigos, a gente brincando, fazendo aposta, quantos jogos o trivote joga, terceiro, eu apostei 19, acho que não vai chegar a um, até agora não jogou um, porra, quando o Anderson voltou de lesão, o Alan Santos se lesionou, a hora que o Alan Santos voltar, o Gauzidani já vai estar com o terceiro cartão amarelo, enfim, torcedor, eu quero que você pense um pouquinho, na parte financeira do Curitiba, se for para trazer um técnico, porra, nível, aí tudo bem, porra, o Pachoquinho volta a ser auxiliar técnico, volta para a base, beleza, e aí até eu concordo, até Marcelo Oliveira, para mim, é um técnico que hoje em dia eu gosto, mas está ultrapassado e tal, não sei se cairia bem, e o salário deve ser uns belo, 400, 300 mil, né, aí a gente traz um técnico bom, e o salário, daí que não paga de vez o salário do jogador, e o corpo mole, puta que pariu, não dá para vocês entenderem isso, na minha opinião, e até então, eu estava falando que o time titular do Curitiba era muito bom, o elenco era bom, e o técnico estava indo muito bem também, mas já dá para reavaliar isso daí, para mim, o time titular do Curitiba é bom, o elenco é fraco, para variar ano após ano, e o técnico está ali, se debatendo para o Pachoquinho, vamos ter que se mexer, caninha, vamos ter que se mexer, e digo mais, se Berola não aguenta o jogo inteiro, cara, vamos pirar, já que é para fazer loucura, coloca a porra do, do, a leque gol, de centroavante, e põe o Hildo na direita, na esquerda, sei lá, põe na direita o Hildo, e pega, e põe o, porque não coloca o, o jet de gol, que não está jogando, o Iago não está jogando, coloca o, William Matheus, de lateral direito, e coloca o Carleto, de ponta direita, de esquerda, vamos ver o que vai dar, pelo menos tem uma bola parada, caralho, enfim, de novo, para mim a culpa não é do Pachoquinho, desse negócio estagiário, enche o saco cara, enche o saco, vai tomar no cu, o que você conquistou de grande na tua vida também, então você também é um estagiário eternamente, caralho, pô, sei lá, enfim, é, os jogadores já mostraram, que bola eles tem, se eles quiserem que se esforce um pouquinho mais e ganhe, e o jogo contra o Bahia foi isso, o Bahia é uma merda, mas meteu 2x0 no Grêmio, meteu 2x0 no Botafogo fora de casa, e empatou com o Bahia, nesse domingo fora de casa, então é uma merda, mas não é tão merda assim não, os jogadores já provaram, quando viram que a corda estava no pescoço do Pachequinho, ele estava quase se enforcando, foram lá e falaram, pô, vamos ter que jogar, pelo menos esse jogo para manter o Pachequinho, porque, os próprios jogadores sabem que a culpa não é do Pachequinho, deve ter merda interna acontecendo no Curitiba, pode ter certeza, que a gente conhece o clube, deve ter merda interna, deve ter salário atrasado, premiação, treta com dirigente, indo lá falar com o Grosielli, então, porra, resolvam essa merda, resolvam essa bosta, caralho, e se discordar da minha opinião, porra, não sou dono da verdade, discorda aí, vamos discutir isso daí, ou então foda-se, E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.